Eu acho que nenhum dos dois, na verdade. Pode ter a opção de não levantar? Pois é. Não, eu acredito que quando mexe com algumas situações, principalmente, acho que vou falar de filha, mexeu, falou mal, alguma coisa aí de família, eu acho que ela é a primeira que sai um pouco mais da linha aí, pode ser um pouco mais barraqueira, vamos dizer assim. A mentira também, a mentira é mentira de sério. No início ele era muito mais, aí como a gente se apaixonou no primeiro olhar, no primeiro dia, e estava rolando um lance muito legal, só que ele realmente era bem ciumento. E aí a gente conversou, falei, olha, se você continuar dessa maneira, a gente não vai pra frente. Eu vou te ajudando a lidar com essa situação toda, com a exposição. As coisas foram ficando mais calmas e também ganhando confiança, porque estava muito no início, foi ficando mais tranquilo. Ela é muito mais emotiva mesmo, acho que a mulher mesmo, naturalmente, ela é mais dramática, né? Então ela faz o papel muito bem feito da mulher, nesse caso. Eu só levantei dizendo que era ele, porque tudo ele faz um drama, qualquer dozinha, ai, 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 qualquer gripe, fica de cama, muito dramático. Eu sou o primeiro a convidar, vamos assistir um filme, mas às vezes não passo do treino, isso tá bom. Não, e eu muito parceira, eu dou pausa, eu pauso o filme e assisto outro, pra depois a gente voltar a assistir juntos. Ah, que amor! Então, nem tanto, sabe? O celular, ele, na verdade, virou uma comodidade, porque a gente consegue... Hoje, o celular não é só de extração, não é só rede social, muito pelo contrário, ficou até muito pouco em redes sociais. Mas é muito mais de que você fecha contrato, você fecha negócio, você abre uma empresa, você fecha uma empresa, você resolve problemas burocráticos, você recebe e-mail, você bate recorde no Candy Crush. Eita! Ah, vou dar essa pra você, vai. É porque o Modéstia é parte, eu dirijo muito. Eu dirijo muito bem. Mas como ele é bem mais velho, eu vou dizer que é ele. Putz! Não, meu bem, você com... Ah, pior. É, a pergunta era um pouco agressiva, né? Pra um casal, quem cozinha... Quando o seu coach falar pra sua mulher que ela cozinha mal, que ela tá se vestindo mal, que ela tá acima do peso, você vai perder a mulher no próximo dia, né? Pode cozinhar a pior coisa que foi, amor, tava uma delícia. Isso, exatamente. Depois, com um jeitinho, você fala, você podia ter colocado um pouco menos disso, olha, menos aquilo. É que ele é cozinheiro de Monchi, ele faz muita comida mais sofisticada, faz comida japonesa e tal. E eu já sou a comida brasileirona mesmo. Comida caseira, comigo, é imbatível. E a dele já é mais moderna. E é uma delícia, é uma delícia. Ele. Ah, é? Pode estar fazendo o que for, tem um real de... O que você tanto quer saber ali? Nunca vi, gente. Quer saber da vida dos outros, para com isso. Hum... O caso da nossa filha. Com certeza, a gente é muito apegada. Mas, ao mesmo tempo, deixei tudo preparado para ela. Mas, eu vou sentir muita falta. E, mas, ao mesmo tempo, eu fico contente de ser um momento também de largar o cordão umbilical. Que ela realmente entenda que daqui a pouco não vai ter mamãe para tudo. E a mamãe tem que entender isso também. Galera, aqui, Paula e Folhas. O casal chegando no Power Couple 4. Estamos contando com a torcida de todos vocês. Toda a nossa galera que está aí, que vai curtir, viver o dia a dia desse programa, desse reality. Estamos contando com vocês. E vão conhecer a gente na íntegra. Para quem não teve essa oportunidade, chegou a hora. Espero que eu conto com a sua torcida, com a sua força, com as suas orações. Tá bom? Um grande beijo. Até já, já.